Olá, pessoal! Hoje vamos resolver mais uma questão da URGS, a questão número 40, 2018. Então, essa questão diz o seguinte, ó. No retângulo ABCD a seguir, estão marcados os pontos E, F e G. Aqui estão os pontos, ó. E, F e G. De forma que o lado AB está dividido em quatro partes. Então, o lado AB está aqui, dividido em quatro partes iguais. E o ponto P é um ponto qualquer, esse ponto aqui, sobre o lado DC. A razão entre a área do triângulo PFG, ponto P, e a área do retângulo ABCD é... Então, aqui temos as opções, letra A, um oitavo, letra B, um sexto, letra C, um quarto, letra D, um meio e letra E, um. Então, você está pedindo a razão entre a área do triângulo pela área do retângulo, então, é dividido, né? Eu quero é saber qual é o valor desse resultado aqui. A área do triângulo dividido pela área do retângulo. A área de um triângulo qualquer é base vezes altura dividido por 2. A área do retângulo é base vezes altura. Só que tem um detalhe aqui. A base do triângulo é um quarto da base do retângulo. Aqui, ó. Por que é um quarto? Porque o retângulo está dividido em quatro partes iguais. Essa parte aqui é um de um quarto do total. Então, a base do triângulo é um quarto da base do retângulo. Então, aqui, se nós temos a base do triângulo aqui embaixo, a base do retângulo, onde eu tiver aqui base do triângulo, eu vou substituir por isso aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Um quarto vezes a base do retângulo vezes altura dividido por 2. Aqui embaixo, eu vou ter base do retângulo vezes altura. Olha o que que acontece, ó. Aqui, eu tenho altura na altura. Posso simplificar aqui. Aqui, eu tenho a base do retângulo também. Base do retângulo. Posso simplificar ali também. Então, o que que vai acontecer aqui, ó. Eu vou ficar com um quarto dividido por 2. Aqui, no caso, vai sobrar 1, né. Eu simplifiquei ali, sobra 1. Então, o que que vai acontecer? Esse 1 aqui, 2 sobre 1 é 2, né. Então, vai ficar um quarto dividido por 2. Vamos fazer separadinho aqui pra ver como é que fica. Um quarto dividido por 2, ele tá sobre 1 ali, né. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou inverter aqui, ó. Vai ficar um quarto vezes. Isso aqui, ó. Esse 2 sobre 1, eu vou inverter multiplicando. Vai ficar 1 sobre 2. Aqui, então, 1 vezes 1 vai dar 1. E aqui, então, vai dar 1 oitavo. Ah, então. É a relação aqui, ó, né. A razão entre a área do triângulo dividido pela área do retângulo. Que seria aqui a opção letra A. A razão entre a área do triângulo e a área do retângulo desse exercício aqui é 1 oitavo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas. A razão entre a área do triângulo dividido pela 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 área do triângulo dividido pela